Que cozarada linda, gente do céu, chega até me dá uma vontade até de chorar, meu Deus, olha, só espinha, queridos, tô eu aqui, nesse momento que a gente tá dentro de casa, é força de olhar as coisas, né, é abrir caixa, é abrir gaveta, é abrir guarda-roupa, é tirar coisa de cima, é coisa de baixo, e aí, olha só, ó, peguei uma caixa, quando eu abri, meu Jesus amado, que eu vejo, essas coisinhas, tudo que eu fiz, que eu tinha 12, 13 anos de idade, meu Deus do céu, uma rapariga nova, fazia aquela, pra passar o tempo, não tem, ai, coisa boa, ou só tenho tempo de fazer isso aqui, oxe, crente, pregar um botão desse aqui, olha, Deus o livre, ou prega um botão desse que eu não tenho baixo, ou só que é pra bulear tudo na cara do rapaz, que eu me atento, ó, olha, olha só isso aqui, eu fiz esses, quando a Zanza ganhou a Steffi, aham, e era pra entregar na hora da martinidade, quando vinha as pessoas pra visitar na martinidade, né, meu Deus, a Steffi tão feinha, tão feinha, tão feinha, bonitinha, pensei que não ia vingar aquela guria, meu Deus, uma cara de joelho, toda repuxadinha, e eu fiz a guria tão bonitinha, ó, a Steffi pensa que ela era bonitinha assim, tola, era nada, agora, agora deu ainda, deu uma melhoradinha, mas, meu Deus, aí eu levar, levamos assim, né, pra dar, mas também quando chegou uma hora, eu já disse, chega, não precisa dar mais, levei tudo pra casa pra guardar, deixa tudo guardadinho, isso aqui, gente, é o meu diário, vocês tem diário, tiveram, é? Olha, isso aqui, tudo que eu fazia, não tem durante o dia, ó, eu fazia, aqueles papéis de carta, maricotinha no passeio do parque, olha que linda, que eu passeava, caimuria, né, ó, passeio no parque, e aí eu, a Zanza, aí a Mazagoreta ali de baixo, tem umas três ou quatro que já partiram, já partiram, tadinha, já foram as amigas nossas, a Ginoca, Ah, meu pai, a Claudete também ia, ó, a Claudete aqui, ela subiu do pé da goiaba, ô, diz que deu bom, caiu do pé da goiabeira, aí, tão bom, a gente vê, aí, passei tarde, tarde, passei tempo aqui, aí, mas tem um aqui, que, ó, meu Deus, se o Tiberio vê esse, ah, esse aqui, até guardei aqui, gente, meu Deus do céu, acho que ele não tá lá pra trás, esse aqui, o Tiberio não pode ver jamais, meu Deus, a mãe mesmo, esse aqui é o meu diarinho, ó, diarinho, aqui pequenininho, ó, diar da maricotinha, meu Deus, eu tenho que ouvir coisa aqui, quando eu não acredito que eu fiz isso, gente, ah, olha aqui, isso aqui, ó, meu Deus, eu tão novinha, porque eu tinha quinzena aqui, aí, o que que eu já fazia? Olha, olha, meu Deus, meu Deus, passou por cima da, ah, que nós pulamos a cerca ali do seu, do seu marino, aí, viemos por debaixo da toiça, no meio do mato, no meio do mato, meu Deus, a mãe vê, meu, o que eu fazia? Olha, deixei o surteão agarrado na cerca da arame, meu Deus do céu, ó, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não posso ler todo pra vocês, não, gente, esse tem coisa cabeluda, olha, nem Tiberio, nem Moifino, nem a mãe, nem ninguém, esse aqui é só eu, até vou, agora eu vou andar com isso aqui dentro de mim, porque se o Tiberio vê, credo, mas é tão bom, né, a gente vê isso aqui, o que é isso aqui? Ih, meu Jesus, não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui também não era pra você vir, ó, lapizinho, que eu fazia no mojlap, encapava os lápis tudo, botava a carinha ali na frente, ai, que capricho, como eu tinha tempo, como eu tinha tempo de fazer essas coisas, uma paz que eu tinha, meu Deus, ficava quieta, num canto, sentadinha, ai, a gente não tinha essas preocupações todas, né, filho e casa, marido e roupa, louça, tudo isso pra fazer, não tinha nada, mas era um tempo acima de muita paz, de muita coisa boa, né, gente, e agora, ó, relembrando, dá até um aliveio na alma, né, dá até uma paz no espírito da gente, depois eu vou mostrar pro rapaz, olha, que bonitinho, ai, Jesus, tempo bom.